Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Se vocês gostando do vídeo dá aquela moral, daquele likezinho, entendeu? Podendo aí se inscrever no canal, agradeço muito Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Vem com o vídeo hoje aí galera, mostrando pra vocês aqui Eu tive que vir numa emergência aqui, na outra retro aqui, na 2012 Aquela que eu limpei o sistema de filtro, troquei tudo, limpei o tanque né Deu um problema aqui rapaz, passou num vergalhão aí ó Rebentou a tubulação aqui que sai do tanque pra bombinha Essa bombinha auxiliar aí né, pra jogar pro filtro Aí eu vou fazer a substituição, ali é a chave 13 e lá embaixo é a chave 19 Eu vou soltar aqui e vou fazer a substituição, valeu galera Um abraço aí, daqui a pouquinho eu volto hein Fala aí galera, voltando aí com o vídeo né Imprevistos acontecem, vou mostrar pra vocês Essa daqui foi a mangueira que eu trouxe Só que a mangueira que pega nesse tanque aqui da 2012 É diferente da 2007 Totalmente diferente Aí o que que eu fiz? O lado de baixo não encaixa Mas o de cima é igual Eu abri aqui Essa parte aqui de cima né, onde que segura aqui que é de pressão Aí eu constatei o seguinte Que aqui essa ponta aqui que pega ali na bombinha auxiliar Ela tem uma rebarba Então dá pra mim colocar Utilizando aqui a mangueira Vou mostrar pra vocês né Daqui a pouco vou soltar ali Utilizando a mangueira E reutilizando a ponteira A pontinha né Que já tem esse ressalto aqui Você pode botar uma Uma abraçadeira Você pode cortar direitinho a mangueira ali Acertar o tamanho Entendeu? E pode reutilizar ela Valeu galera, é uma dica Porque tem essa prensa aqui né Imprensado aqui A mangueira velha Rebentou puxando em alguma coisa E você pode reutilizar Essa pontinha aqui ó Aí você bota Bota isso aqui na mangueira E aperta Aqui com Aqui ó A abraçadeirinha Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto aí Mostrando pra vocês como vai ficar Fala aí galera Mostrando pra vocês aí ó Como que ficou aí Eu mostrei pra vocês aí E vou depois colocar uma foto No vídeo aí Mostrando como que foi Como que era a beiradinha Dessa pontinha Que é presa aí Na bomba auxiliar Valeu galera Mostrando aí ó Vou terminar de apertar Essa abraçadeira já foi apertada Vou terminar de apertar aqui E vou tirar o A do sistema Um abraço aí galera Daqui a pouco eu volto aí Com a máquina funcionando Fala aí galera Venho finalizando o vídeo aí Mostrando pra vocês ó Eu utilizei a chave 19 Pra afrouxar o tubo que vem Direto da bomba auxiliar Aqui ó Pra poder tirar o ar do sistema Lá primeiro Pra depois afrouxar E vai diretamente com a bomba Esse aqui de trás Ele é essa parte Essa parte de baixo aqui ó Essa população que vem O crédito junto Fica na parte da bomba aqui ó Esse aqui grandão ó Valeu galera Gostando do vídeo aí ó Dá aquela moral Não esqueça de De dar aquela curtida Aquele like Entendeu Compartilhar aí com os amigos aí Eu agradeço muito Valeu E gostando do canal Se inscreva aí no canal Não esqueça de assinar A nossa linha de notificações Valeu Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli